Música Bem, amanhã nós estaremos ao vivo diretamente de cruzeiro com a inauguração da loja Baú da Felicidade Crediário Vai estar eu, vai estar o Alain, vai estar o irmão do Silvio Santos vai estar o Luiz Ricardo quer dizer, vai ter uma dupla de cruzeiro que dizem o rapaz do engenheiro da banda aqui que os convidou que é um espetáculo esses dois cantores, são espetaculares então amanhã lá no Baú Crediário em Cruzeiro convidar a Ana Karen, nossa prefeita para estar lá presente também, os vereadores de Cruzeiro nós a uma hora da tarde estaremos lá em Cruzeiro amanhã, inauguração da loja Baú da Felicidade Crediário mas nós vamos agora chamar no Baú, vamos lá O Baú da Felicidade Crediário abre o Carnaval com um desfile de ofertas imbatíveis só R$ 39,90 mensais no Baú com parcelinhas iguais de R$ 39,90 você leva um home theater com DVD fama ou então uma TV Filco de 21 polegadas um theater com DVD ou TV 21 polegadas em parcelinhas iguais de R$ 39,90 cada e mais, TV Tela Flana Filco 29 polegadas em parcelinhas iguais de R$ 52,90 só R$ 52,90 Carnaval de ofertas do Baú da Felicidade Crediário bem Silvana, nós estamos aqui com o quê? dentro do shopping? Isso, isso mesmo, nós estamos com uma exposição que ficará até o dia 10 onde todos os figurinos das alas e as maquetes dos carros alegóricos estão expostos é um trabalho que a criança poderá vir inclusive se fantasiar nessa exposição tirar uma foto nós temos um painel gigante da Avenida do Povo a criança vai, na foto vai parecer que ela está na Avenida do Povo está ao lado da Renner do lado da Renner? Isso Uma hora a Renner anuncia aqui, mas pode falar Isso Jordana, fazer propaganda já antecipada aqui, né? mas nós vamos lá e daí a criança pode chegar lá mãe, o pai, o avô, a avó pode levar lá o tio, a tia e tira uma foto isso uma fantasia? Isso, nós estamos lá com várias fantasias infantis expostas que a criança pode escolher ser fotografada além de todos os figurinos que estarão na Avenida este ano também estão lá e monitores explicando o que nós estamos fazendo quando a gente fala um olhar apaixonado por Taubaté dá-se a impressão de um desfile cívico nós tivemos a grande preocupação de não transformar essa ideia dessa forma mas a gente só costuma amar o que a gente conhece então a gente foi buscar por exemplo Taubaté tem uma irmã no Japão, Ionezawa nós temos então uma ala japonesa tem os dragões da independência que são personagens que acompanharam Dom Pedro no Grito da Independência a estrela no nosso brasão representa a Kiriri então nós vamos buscar fatos encobertos para que a criança aprendesse um pouco mais amanhã tem uma entrevista coletiva com a imprensa e o senhor de Maria Alcim estará presente contando parte desse enredo bom então a Metra abre o Carnaval de Taubaté no sábado isso e repete na terça e na terça retorna às 21 horas domingo, segunda nós temos um desfile normal de Carnaval de escolas, de primeiro grupo e blocos muito bom então chova ou não chova lá é tudo coberto, né? isso a única cidade é assim, né? nem o Rio de Janeiro é assim choveu não, nós temos esse privilégio de ter essa avenida coberta isso nos auxilia muito principalmente quando o desfile é de crianças muito obrigado pela sua presença, Silvana nós que agradecemos mais uma vez o espaço e nós vamos conhecer aí onde vocês estão com as fantasias para tirar as fotos da criação ter uma ideia do que nós vamos apresentar na avenida aproveitar o espaço para convidar toda a população tabateana para participar dessa exposição no shopping ao lado da Renner e que compareça a avenida no sábado e na terça que com certeza vai se emocionar nesse olhar apaixonado por Taubaté maravilha um pequeno intervalo e voltamos já e aí e aí e aí e aí